Olá meus amigos, prazer estar mais uma vez com vocês, estou mais uma vez aqui na Chapada do Araripe estamos aqui em Bodocó, para você que sempre nos procura né, chegou sua grande oportunidade de estar adquirindo essa maravilha de propriedade, propriedade dessa aqui ó, as mais das 585 certo toda pronta meus amigos, toda feita, só não tem feita a parte de reserva, isso aqui pode ser plantar soja, milho, mandioca, criabui, essa é top hein, essa com condições especiais, você entra com uma pequeninha entrada né, e o resto a gente senta e conversa, vê como é que fica né, deixe seu joinha aí, compartilhe né nosso vídeo, para que a gente possa atingir novas metas, sempre é um grande prazer, agradeço primeiramente a Deus, estar mais uma vez com vocês aqui, e segundo a todos vocês que vem nos fortalecendo né, com seu joinha, um forte abraço a todos os amigos e parceiros né, e cliente né, se sinta toda abraçada aí para o Wilson Souza, vamos mostrar aqui essa maravilha, eu vou tentar rodear ela um pouco aqui, que ela é bem longa né, estamos aqui na Serra da Geladeira meus amigos, Bodocó, Pernambuco, aqui pertinho de Achu, pertinho de Bodocó, Araripe, Crato, Juazeiro, essa bem centralizada, onde tem várias fazendas aqui próximas, é, quero dizer para vocês, que ela tem 154 hectare, o tamanho dela, vou girar aqui o vídeo para vocês verem, a gente vai subir aqui ó, um pouco nessa estrada, vamos até onde der de ir, certo, até onde der de ir a gente vai, se não der de ir muito longe, a gente volta, pega a BR aqui ó, a 585 é logo aqui, certo, e rodeamos, rodeamos ela quase, vamos mostrar o que der, se der de mostrar toda, a gente mostra, certo, essa daqui top, as margens da 585, aqui ó, a 585 pega logo aí ó, aqui a frente da propriedade ó, energia, internet, tudo no pé viu ó, a frente dela é essa daí ó, 154 hectare, vai até naquela fazendinha lá, naquele sítio, a gente vai rodear e mostrar para vocês aí, bacana hein, bacana, bacana, vou mostrar aqui a pé para vocês, a gente vai subir um pouco aqui até onde der ó, acerca aqui de divisa do vizinho, a gente vai subir até onde der, se não der de ir até o fim, a gente volta, pega outra estrada, aquela rodeada de estrada lá do outro lado, não tem a principal, vamos mostrar bacana, se você conhece esse capim aqui, deixa aí nos comentários meus amigos, que capim é esse ó, isso aqui é um capim nativo da nossa região ó, beleza, capim nativo ó, tem muito dele aqui ó, é a terra que dá pasto, com força de capim nativo, e mesmo você jogar, o capim aqui tem lindas fazendas, aqui bem pertinho meus amigos, se eu posso mostrar, mandar a localização para você ver como é top, vou mostrar aqui para dar de você ver, umas terras que produzem e produzem com força, desde o capim a mandioca né, vou mostrar aqui ó, tem uma saída aqui, vou mostrar aqui para vocês, olha, a frente da propriedade é essa ó, está um pouco grudada, mas só você dar um, dar um grau fica top, ó, para cá tem várias fazendas, tudo top meus amigos, bacana bacana hein, vou mostrar aqui para vocês, um pouco da frente dela aqui ó, para quem estava procurando uma propriedade feita, essa daqui chegou a sua hora viu, essa daqui a gente tem condições especiais, já para você entrar para dentro trabalhando, ou no plantio da mandioca, ou criando boi, aí fica a seu critério né, que é uma região que dá para mostrar de tudo né, eu sempre tenho mostrado para vocês, vou mostrar aqui a do vizinho, aqui tem um pasto, vou mostrar aqui para vocês ver como é, ver se tem como a gente passar aqui, para pintar um pouco fechado, olha aí ó, a do vizinho está feita, só tem esse mato aqui na frente ó, mas está toda situada no pasto ó, toda, isso aqui está tudo pasto, dá uma roçada aí, fica bacana, tá vendo ó, muitas boas propriedades aqui hein, toda prana, pronto, a frente da propriedade é essa, então vai subir até onde é para vocês terem mais ou menos noção ó, toda pranazinha, é um tapete, você pode fazer a seda aqui na frente, como aqui já tem várias fazendas bacanas para cá para frente, ou como pode fazer lá do outro lado, lá é outra estrada, vou mostrar para vocês, bacana bacana, aqui é a região que sempre a gente trabalha né, ali ó, tem minha em roça, é colada aqui, aí posso dizer que eu conheço a região bastante né, colada nessa propriedade, só atravessa a estrada para o outro lado, é minha em roça meus amigos, quando a gente trabalha né, bacana é ela viu, por aqui dá para você ver que é top, aqui para a primeira vila aqui, só vai dar o que? dá uns 6km, aí voltando aqui para cá tem outra vila, uns 6km, mais uns 8km para frente, tem mais 2, é bem localizada, e daqui a 20km tem mais outra, pertinho do Juazeiro, Araripina, trato, essa é top em, subi aqui tem uma ideia para mostrar para vocês, a propriedade, a propriedade é essa ó, tá vendo, bacana meus amigos, depois eu volto e mostro a frente dela ali, uma das frentes né, porque ela tem 2 frentes, uma frente bem larga mesmo, e pega lá na outra estrada ó, terras maravilhosas né, do jeito de você plantar, tá vendo meus amigos, que coisa mais linda, que coisa mais linda, né, aqui ó, se você tem interesse em adquirir uma maior né, você entra em contato com a gente, que a gente tem, estamos, tantos temos uma maior, uma mais menor né, aí fica a seu critério, tá todo no jeito de você acertar ó, é o capinativo aqui, se você quiser jogar boi, a gente já pode jogar ó, tá vendo ó, o capinativo aí como é que tá ó, coisa linda de se ver né, o vizinho aqui plantou mandioca ó, a mandioca aí ó, tá bacana, tá vendo ó, e aqui ela segue ó, e ver se essa estrada aqui dali, tem a idade da gente ir, pra você ter mais ou menos uma noção da propriedade ó, que sai no outro caminho lá embaixo, quando a gente voltar a gente vai sair aí, entrar aí, ó, parece que vai fechar um pouco a estrada, a gente vai voltar e pegar a estrada principal lá, mas ela tem estrada aí no dentro dela todinha, porque eu tô chovendo assim, não dá muito mato né, vou subir aqui na caminhonete, pra você ver, ter mais ou menos uma ideia, e pra você ter mais ou menos uma ideia ó, ela vai linha reta ó, linha reta, o vizinho aqui lá plantou um capim, se desse nós vir pra lá, até lá pra nós dar uma olhada no capim, pra vocês ver que é bacana, e ela é essa ó, ela é essa propriedade aqui ó, tá vendo, olha a visão ó, que coisa linda ó, olha, a gente veio por aí ó, tá vendo, toda prana meus amigos, prana é ela viu ó, 154 hectare, até lá no capim meus amigos, não sei se tem mais ou menos uma noção, como que é ó, a estrada tá meio ó, bagunçada, mas vai, tem um matinho né, até mais na freta, até onde é ali a gente vai ó, pra vocês ter mais ou menos uma noção, como que é ela, e com mais mandioca do vizinho aí ó, a estrada aqui agora fechou de verdade meus amigos, vou descer e vou até lá no capim pra mostrar pra vocês, terra maravilhosa né, que a estrada fechou de verdade, não deu pra passar mais não hein, olha o capim, aqui é conhecido como taboquinha meus amigos, olha como é que tá ó, a propriedade dessa aqui se passar no gradão nela aqui, onde fica ela tá ó, jogar um brequiária né, olha aqui ó, o vizinho aí ó, plantou feijão, mandioca ó, jogar um brequiária nela aqui, na, na, falar assim no caso se você for criar boi né, não sei pra que é que, é, cada um é cada um, e exerce a função que, que desejar né, terra tem aí, terra maravilhosa de boa né, a se perder de vista, olha o capim ó, que coisa linda hein, aqui no meu ver, na minha, é, opinião, no caso eu fosse aqui, eu jogava, colocava o boi desse jeito aqui ó, 30 dias de boi aqui dentro, né, pra aproveitar essa, esse pasto aqui, depois jogava o gradão, e, eu colocava capim dentro dela né, top demais, mas se você quer pra plantar mandioca, tá só no jeito de passar o gradão ó, olha o tapete de capim, que coisa linda, boa é ela né, meus amigos, se você tava, atrás de uma propriedade, toda feita, bem localizada, agora você encontrou hein, essa como se diz, é uma maravilha, olha, aqui você perfura um poço, ou joga um dorro, três raçudes, é, do tipo barreiro, como eu falo pra vocês, aí correr pro abraço, acabou o tempo ruim, se você for plantar mandioca, não carece tanta água né, ali o vizinho plantou, o mumbaça ó, dá um, dá um zoom aqui, pra você ver ó lá, plantou o mumbaça ali ó, o vizinho, umas terras macias, meus amigos, você pisa nas terras, é afundando né, terra macia de verdade, aqui é tudo terra fértil, dá de você tirar por aí ó, pro capim ó, ninguém plantou, aqui é o capim nativo, que é o nativo, aqui é o nativo, bordocó, pernambuco, uma das maiores bacileiteiras, meus amigos, do estado né, eu falei pra você, ela tá toda no jeito, do jeito que você colocar o gado, e correr pro abraço, lá é cheio de casa, pro outro lado ó, cheio de sítio, na outra estrada, ela tem estrada, rodando ela todinha, porque a estrada fechou, não deu da gente passar, a gente vai voltar, e pegar a estrada principal lá, olha ó, que a gente tem aqui, pra mostrar pra vocês, aqui ó, o vizinho aqui, cria nelora ó, olha aí ó, coisa linda né ó, muito bonita mesmo, aí a propriedade é essa, a gente segue, a gente vai voltar, e vai até no fim dela lá, porque de pé, a gente vai demorar, bastante, a gente veio de lá ó, tá vendo os pé de árvore, onde a gente veio, eu vou, entrar ali, sair na principal lá, e subir aqui ó, ou até, lá no fim dela, pra mostrar pra vocês, uma visão bacana né, se você tem interesse em adquirir, uma maravilha na região, essa daqui é a sua, sua oportunidade ó, como eu falo pra vocês, dá todo tipo de capinha ó, olha como é que tá aí ó, maravilha né, pronto meus amigos, peguei o carro aqui de volta ó, vou deixar que saia lá na estrada principal, propriedade linda né, bacana meus amigos, pronto meus amigos, saímos aqui na pista ó, nós viemos de lá, vocês viram, fomos até lá, e aqui é a frente da propriedade ó, é a frente dela já, aqui é a parte da, na pista, da BR, ali na frente, a gente vai voltar, pegando a beirada dela, na frente dela, que você pode ver ó, bacana, aqui dando continuidade meus amigos, ela fica desse lado aqui ó, cerca de um pouco, um pouco no mato, né, ela faz parte aqui ó, aqui eu tô do outro lado da estrada, ela faz parte desse lado ó, onde a gente dá uma entrada aqui, que você tem mais ou menos a noção, como que é ó, vendo, a beira da pista lá ó, começou o vídeo lá e subindo, fui até lá em cima né, e aqui sobe ó, aqui eu vou até mais na frente, eu por aqui que a estrada é mais ou menos um pouco, tem estrada por dentro, mas eu vou pegar de fora aqui, que ela é mais ou menos, pra você ter mais ou menos a noção, como que é, pegando aqui por fora, é uma estrada boa, pra passar todo tempo, não tem perigo de atolar né, a pedrada é essa, que ela é mais ou menos a noção, que ela é mais ou menos a noção, que ela é mais ou menos a noção, que ela é mais ou menos a noção,